É assim galerão, qual que é isso aí? De Fortaleza, Ceará. Para São Paulo, veja se se fortalecerá, olha. Opa, beleza? Osá Expresso Brasil Tour, aí sim. Aí não galera, olha. Beleza? Aí galera, olha. Cadote. Cadote, Campo, São Paulo, vezes Brumenau. Santa Catarina. Para Brumenau, Santa Catarina, 35, 21. Aí galera, olha. Cadote, hein? Tem outra aqui também, olha. Breda também. Isso aí galera. Vem ligadote, beleza galera? Vem ligadote. Beleza galera? Tchau. 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 Claro. Tchau. 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 Ai, meu pai amado Lindão, hein? São Paulo, Aurora Ceará Faz tempo que pega acétrico aqui, hein? Cebolão Aí sim, hein? Acétrico E aqui também, galera, ó Peruíbe, ó Breda, indo pra praia do Peruíbe Em Santos, ó São dois Dois pra nós aí, ó A Certo e a Breda Aí sim Ó, galera Duas sequências de ônibus Pra nós aí na rodoviária de Alsaço São Paulo Cebolão Ovo cebolão aqui também, ó Fazendo farmágio, ai, meu pai amado Né, com a bengalinha dele Ai, meu pai amado A Certo e 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 a Certo Aí sim Spinalog Aí sim, ó, a empresa aí, galera Tá vendo aí, ó Você é babus Ai, meu pai amado Junto com a peça da empresa Spinalogs, ai, ai, meu pai amado Quarta dó lá Quarta dó, né, vó? Onde? Vamos lá, tóx? É não, é o... JBL JBL, aí sim JBL, galera Aí sim Top demais, hein JBL, ó Esse aqui vai pra todo o grupo Beleza? O grupo aí, paz e amor, ó De Goiânia para São Paulo, galera Galera JBL, ó Fotas Fotas.com Beleza? Ó Lindão, né? Aí, galera Que linda, hein? Lindo demais, né? Gontijo Gontijo, galera Gontijo Chegando o Gontijo Aí, meu pai amado De onde para onde? Esse Gontijo Ofereço para o nosso amigo Xandão Grandão, ó Ai, Xandão Grandão Januária São Paulo para a Januária Xandão Grandão É que sim Grande demais, né? A Xandão, ó Gontijo Preciso de 1440 Xandão Grandão Ó que lindão Aí, galera Caminhão, galera Na garagem É meu pai amado Aí, ó Vai estacionar Ó o Cébolão 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 Tá aí também É meu pai amado Cébolão Ó o Cébolão, ó Cébolão Tá aqui também comigo É meu pai amado Junto com a Entrinha aqui, ó São Paulo para Não, Entrinha não Novo Horizonte, ó São Paulo para Abriara Abaira Isso São Paulo para Abaira, galera Prefixo 100 80 100 Não 80, não 111 É o prefixo É o prefixo 180 11 Novo Horizonte Aí, ó Marco Paulo É o meu pai amado 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 Cébolão E aí sim galera Viliara, Saprião, Lago do Osasco O trem está cheio Voltado Novo Horizonte Olha galera, esse crédito lindo lá Maravilha, está vendo lá Novo Horizonte aí galera Executivo Aí sim, olha o gípse Goiana Aí sim volta De Goiânia para Curitiba Gípse, olha galera Lindo hein Gipsé São Paulo vai ganhando galera Aí ó Henrico Para você o gípse Apelhado Henrico Ai meu pai amado Lindão Henrico Águia branca aí galera Aí sim Águia branca aí Adriano Ai meu pai amado Esse é Águia branca Feliz para o nosso amigo Adriano São Paulo para onde aí 3,810 De Osasco para Vitória Conquista Bahia Adriano Adriano Colônia Aí Adriano Colônia Águia branca Feliz para o nosso amigo Adriano Falta Vamos lá Aí ó E aí Ai queira o meu Tchau. Olha, um brando turismo aí, galera. Americanas, Santa Bárbara, Piracicabana. Aí, galera, Piracicabana. Piracicabana, Marco Polo. Olha, Adamantina. Tabacasa São Paulo, tabacasa de incinerário. Vai entrar e volta. Aí sim. Leite total. Aí sim. Piracicabana. Aí, galera. Olha aqui, galera. Tubarão, Santa Catarina. São Paulo para Tubarão, Santa Catarina. Dois de uma vez só, galera. Aí, Gi. Ofereço para a Gi, o Eucatur. Aí, Gi. O Eucatur para você. E a Adamantina Breck para a Madrinha. Nasa. Aí, Madrinha Nasa. Madrinha Nasa aí, ó. Expressa Adamantina, Madrinha Nasa. Para você. E para a Gi, ó. Mano a Gi. Eucatur. Eu amo a Amazônia. Aí, Madrinha. Vem, vem. Madrinha. Aí, Madrinha. Ó. Aí, Gi, mano. Eu Cato Breck. Eu Cato Breck, não. Eu Cato War. Aí, Gi, ó. Lindão, hein. New G7. DD. E aí, Ca. Oco. E aí, Ca. Agora sim, só limão e transporte aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amor pela vida, amor que faz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Cadote. Temos também um entran aqui, ó. Entran também aqui, ó. Chegando aí um entran. Entran. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? 30. 30. Entran. Iri... 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 É isso aí. Aí, galera. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Iri... 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 Gadote Amor pelo que Paz Aí sim, comi o gadote Olha aí, galera Vai ver 2019 Santa Catarina Vou pegar o gadote, galera Ah, como é que vai valer aqui, galera Vamos chegando agora Pra que vai valer aqui, ó Vamos ver se consegue pegar o gadote lá, galera Vamos lembrando aqui, ó Rondão Uma empresa aqui E agora tem o gadote, ó Gadote, ó Santa Catarina Para Para Sant André Ó, dá da cilindro, galera Ficou mil Amor pelo que faz Da dote Da dote Quanto a minha Minha casa é Bruna Senhor Então, né? Lini Tour Tuizem Tuizem Rondão Olha que lindo galera, olha Vamos ver o que é onde que é isso aqui agora Bom dia para todos, diretamente de Osasco São Paulo Aí sim, hein Brumenau, Santa Catarina Para São Paulo, veio de Brumenau para Santa Catarina Para São Bernardo do Campo, isso Olha O segredo do nosso sucesso é Jesus Cadote galera Cadote aí para vocês, olha Aí sim, hein Lindão Gadote, hein Aí Gi Santa Catarina, amiga Santa Catarina para São Paulo, Gi Que lindão, hein Que lindão, hein Que lindão, amiga, Jio Que lindão, amiga, Jio Legenda por Sônia Ruberti